Se Mária pressiona a equipe, ela quer voltar logo para os palcos, será que teremos as coleguinhas em breve nos palcos? Tomara que volte, né? Mas eu vou explicar o que tá acontecendo, roda a vinheta! Outro aí bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu like aí no vídeo, se você gosta aqui do canal TV, meu sertanejo. Isso faz com que o nosso vídeo chegue em pessoas que não conhecem o nosso trabalho, então fortalece aí com o like, só abaixa aí um pouquinho, clica no joinha, já ajuda a gente, o nosso canal crescer, a família TV, meu sertanejo, crescer. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, que é que a gente fala tudo sobre a música sertanejo, forró, piseiro, notícias, curiosidades, polêmicas, análise de discos, tudo sobre a música sertaneja, tá bom? Você vai ver aqui no TV, meu sertanejo. Bom, turma, no próximo dia 16 aí vai completar praticamente, praticamente não, vai completar um mês sem a Simária nos palcos, né? Desde que ela pediu aí pra se ausentar, até que foi um pedido médico, né? Muita gente tá com saudade da Simária nos shows, né? Lógico, né? Porque na minha visão, o show de Simone e Simária, uma sem a outra, velho, não é a mesma coisa, cara. E o show delas é pressão, velho, é pra cima, é um dos melhores shows, eu já vi presencialmente, os melhores shows, eu fui no DVD Bar das Coleguinhas 2 no Villa Country. Cara, a sinergia, a energia, né? Eu digo a sinergia das duas e junto com o público e a energia do público, não tem como você ficar parada, é só moda boa, só o repertório, um absurdo repertório das meninas. Próximo sábado, ela completa um mês fora dos palcos, desde o anúncio, né? Da pausa na carreira pra cuidar da saúde. Essa notícia foi dada lá pelo Lucas Passinho no UOL. A cantora revelou aí o Lucas que ela está ansiosa para voltar logo aos shows, isso é bom, né? Mas também a gente tem que ver se ela está preparada, né? Se você tá preparada pra, né? Até aquela busca da Marília Mendonça. Brincadeiras à parte, né? A coluna do Splash apurou que a cantora, a dupla de Simone, já pediu para retornar as apresentações e compromissos da dupla e quer que sua equipe sinalize uma data. Então ela tá meio que pressionando a equipe, né? Pra ela retornar aos palcos. Mas não é tão simples assim, né? A gente, como eu disse pra vocês, acredito que ela tem que passar aí por alguns médicos pra reavaliar, né? A situação atual aí da Simária pra retornar aos palcos. A cantora, assim que teve recomendações de se ausentar dos palcos, pediu a equipe para ficar apenas 10 dias fora. Isso as pessoas não sabiam, né? A Simária pediu pra ficar apenas 10 dias. E daqui a pouco, dia 16, vai completar um mês, né? E ela não queria mais do que isso. Porém, após reuniões, Simária aceitou que ficaria ausente por tempo indeterminado. Mas ela já está impaciente. Na semana passada, pra quem não sabe, a Simária participou aí do lançamento da marca Sephora. Uma marca que a Juliana gosta de gastar o dinheiro lá. Eu vou te falar, a mulherada, só ir na mulherada gastar dinheiro na Sephora, né? Pra quem não sabe, a marca aí de beleza, maquiagem e tudo mais. Teve um evento em São Paulo. Colocando aí pra vocês também na tela, a Simária acabou comparecendo a este evento. Causou lá, né? Com aquele look azul diferente. Diferente. Pô, um azul daquele ali é pra chamar atenção, né, velho? Você tá doido. A cantora não deixou de publicar as publicidades nas redes sociais. Enquanto a este tempo, procurada a assessoria de imprensa de Simone Simária informou não ter um posicionamento ainda sobre o retorno da segunda voz aos compromissos da agenda da dupla. A coleguinha anunciou a pausa na carreira no dia do seu aniversário de 40 anos. Desde então, os compromissos da dupla foram assumidos por Simone. Continuando a matéria, a pausa ocorreu após os desentendimentos públicos entre as irmãs se tornarem assunto. As especulações começaram após as cantoras trocarem farpas durante uma apresentação em Caruaru. Inclusive, o vídeo que a gente fez de Caruaru aqui, a gente pegou algumas imagens apenas para exemplificar o vídeo. E o cara que gravou o vídeo deu um strike no nosso vídeo. É brincadeira um negócio desse, né? É brincadeira um negócio desse. A gente usou 30 segundos do vídeo do cara, a gente colocou no final do vídeo. Aí o cara deu um strike porque a gente usou a imagem do cara. Pela madrugada, né, velho? Pela madrugada. Quero ver ele processar a Globo, a Record aí, por ter usado as imagens dele. Pô, a gente usa a imagem não é para roubar conteúdo de ninguém, não. É para exemplificar, para ilustrar. Aqui a gente faz meio que um papel jornalístico também, né? Só a gente falando aqui, não dá, né, velho? Tem que colocar umas imagens para ficar algo mais ilustrativo para as pessoas. É revoltante isso daí, né? Eu pedi para tirar lá, o cara não aceitou, não. Parece que as pessoas querem ver o mal do próximo, né? Pô, um strike no nosso canal, isso prejudica muito o nosso canal, para quem não sabe. E o cara, o bonitinho lá, deu um strike. Mas tudo bem, enfim, né? Que três meses esse strike saia. E que o canal dele cresça, ganhe muito dinheiro. Ele enche o de dinheiro, né? Porque, pelo amor de Deus, né, velho? Pelo amor de Deus. Dá um strike, pede para retirar o vídeo. A gente tira. Sempre quando a gente posta um vídeo aqui, que a gente... Que alguma pessoa fala para a gente remover, porque ela tem o direito de não sei o quê. Não tem um problema algum. Não tem um problema algum de perder dinheiro, de não ganhar dinheiro. O meu problema aqui não é ganhar dinheiro, não. É fazer conteúdo para as pessoas. Agora, a partir do momento que você atrapalha o trabalho do próximo, já acho totalmente errado. Mas, enfim, né? Mesmo com a solicitação que eu fiz, o pedido para o cara tirar o strike, que eu ia excluir o vídeo. O cara não aceitou. Sabe bem, enfia o dinheiro lá naquele lugar. Continuando aqui. A dupla ignorou o ocorrido nas redes sociais e não comentou sobre o tema durante a festa de aniversário de Simari. A comemoração aconteceu na noite de segunda-feira, dia 3 de junho, né? Entrevista à coluna do jornalista Léo Dias. A Simari acabou abrindo o jogo sobre as relações com a Simone, né? E após essa entrevista com o Léo, a Simari acabou pedindo, solicitando um tempo para voltar. Um tempo para ficar fora dos palcos, né? Agora, ela já quer retornar. Tomara que ela retorne aí, Marni. Tomara que a gente nunca quer o mal de ninguém aqui, pelo amor de Deus. Espero que a Simari já esteja, né? Esteja melhor aí e retorne aí. Essa... Retorne aos palcos. Até o negócio lá do strike, ó. Tira até a concentração, velho. Que a Simari volte aí com tudo nos palcos. E quando ela retornar aqui e fizer o primeiro show, a gente vai trazer a informação aqui para vocês. Tá bom, turma? Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho aí, ó. Vamos! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.